Bom pessoal, então já vimos que a questão dos sessions, dos stateless nas aulas passadas e agora eu quero iniciar então aqui um pouquinho sobre o life cycle, que é o ciclo de vida então, o que acontece pessoal, o nosso DS Server Class tem uma propriedade life cycle que determina as situações em que novas instâncias são criadas no servidor e quando as instâncias existentes são reutilizadas ou destruídas então nós temos três opções, que é o server, session e o invocation, tá ok? e vamos então já de imediato aqui para a prática aqui o que acontece, eu já criei aqui uma pastinha aqui eu já criei aqui uma pastinha pessoal então chamada projeto 13, life cycle server e client server, tudo aqui para adiantar aqui já vou pegar esse caminho aqui, a gente já vai criar ele aqui vamos, na verdade o que acontece, a gente pode fazer tanto no rest quanto no data snap server comum só que ele se comporta um pouquinho diferente nos dois eu vou estar explicando para vocês vamos pegar aqui o data snap rest primeiro certo? data snap rest primeiro inclusive eu vou até fazer o seguinte, já que é um data snap rest eu vou fazer o seguinte eu vou vir aqui e vou renomear esse cara aqui para life cycle usando o rest ok? ele já vai ficar melhor aqui opa, tem, por que que deu aqui? por que que... ele não aceitou aqui eu mudar aqui será que tem alguma coisa em memória aqui? não sei, tudo bem vamos pegar esse caminho mesmo sem estresse vamos pegar ele aqui vamos botar ele nesse cara aqui vamos testar aqui a porta ok não vou nem botar nem authentication nadas que é para ser mais rápido aqui, tá? e vamos botar exatamente esse caminho aqui muito bem feito isso, já vamos salvar imediatamente aqui o form server o resto vamos manter aqui os mesmos nomes que ele já me traz então é o seguinte, pessoal o que que nós vamos fazer aqui? vamos de imediato então para ele esse cara aqui no nosso web módulo tem o meu ds serve class veja que se tu olhar aqui tá dizendo o ds serve class ou seja, exatamente esse cara aqui tem uma oportunidade de life cycle olha aqui, life cycle que por default é o session determina as situações em que as instâncias são criadas são reutilizadas, são destruídas então nós temos o server vamos pegar aqui a primeira opção que é o server o que acontece nesse server? uma única instância é criada no servidor ou seja, ele usa lá o padrão single term que inclusive já ensinei lá bastante em java trabalhei bastante com ele que se for traduzir lá o pé da letra é coisa única em inglês então é uma única instância ok? então vários clientes podem estar acessando ela e ela cria uma única instância tá certo? então depois a gente vai estar vendo aí na prática nós temos também aqui o session o meu amigo session aqui que é uma instância criada para cada conexão de novo cliente tá? eu tenho meu aplicativo rodando no celular o cliente acessou lá abriu uma nova sessão aí tem uma outra pessoa um outro celular certo? acessou lá uma nova sessão tá? aí uma outra pessoa está usando o aplicativo direto lá no Mac acessou lá uma nova sessão tá certo? sendo que se marcar esse com o server seria uma única para todos e nós temos por último aqui o invocation que ele cria uma nova instância aí para cada invocação de um cliente ou seja stateless sem estado que é o que eu na videoaula anterior né? umas duas, três videoaulas antes aí a gente trabalhou em cima do stateless tá ok? mas agora então temos essas três opções aqui então vamos vamos fazer um exercício na prática então vejam vamos pegar aqui o o server para a gente começar tá ok? para a gente poder fazer isso vamos criar aqui no nosso server métodos vamos criar aqui então uma uma variável para a gente poder fazer esses testes aqui tá certo? opa onde é que eu tenho aqui? opa aqui vamos fazer o seguinte vamos criar aqui um um rest aqui vamos criar pessoal como é que eu vou poder fazer fazer para testar isso aí então no momento que que essa instância for criada eu quero que ele por exemplo ele gere um número gere um número para mim e depois a gente vai verificar como ele se comporta se eu estiver usando o lifecycle server como se comporta se eu estiver usando o session e o invocation tá ok? então vamos lá aí vocês vão estar entendendo bem primeira coisa vamos criar um constructor aqui constructor client create em que nesse meu constructor a gente vai fazer o seguinte vamos dar aqui um teste life cycle aqui que vai ser do tipo t component mesmo a gente está trabalhando aqui component esse cara aqui não vai ponto e virg e vamos mudar sobrepor dar um override aqui para sobrepor aqui o método original ctrl shift c e aqui então vamos ver o que eu quero fazer pessoal vamos pegar aqui vamos criar um número aqui então o número vai ser um inteiro tá certo? o que a gente vai fazer sempre que esse cara for criado essa instância for criada então a non create certo? o que nós vamos fazer? nós vamos fazer com que ele ele gere um número aleatório então essa variável número aqui que nós criamos ela vai gerar aqui random o número aleatório de 1 até 1000 tá certo? beleza por fim eu preciso ler esse número então vamos criar aqui um function get número certo? que vai retornar um inteiro integer ctrl shift c a gente só vai dar um result este número tá? o número pronto simples assim ok? só isso agora a gente já vai rodar esse cara e aí a gente vai ver como é que se comporta aqui esse ciclo de vida tá ok? vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos abrir o nosso browser certo? abriu aqui o nosso browser vamos lá para o serve functions e nós vamos ter aqui o nosso querido get número certo? então qual é o que nós temos definido aqui no webmódulo está como server então o server como eu falei antes ele cria uma única instância no servidor tá certo? então vamos lá é uma única instância então vamos fazer o teste vamos lá ver aqui get número pá gerou aqui ó 645 certo? então a minha aplicação ela continua rodando o L finalizou vamos abrir aqui um novo invocation aqui vamos pegar aqui o meu facebook aqui e vamos botar executar ele de novo vamos lá vamos lá meu amigo está demorando aqui para abrir né? deu uma travadinha né? vem cara tá bom meu computador aqui já está pedindo água também acho que faz uma semana que ele está ligado aqui com o milho e uma coisa aberta mas vamos lá agora abriu aqui ufa desculpem ó qual que é? 645 deixa eu arrastar para junto do último aqui então olha só esse cara aqui é 645 ó deixa eu fazer o seguinte para vocês poderem acompanhar bem eu vou até vou diminuir aqui ó temos aqui ó dois ó esse cara aqui vamos pegar aqui 645 esse outro cara aqui ó 645 se você pegar esse queixo aqui vamos abrir o Firefox agora ó veja pessoal que eu estou agora no Firefox certo? vamos colar esse cara aqui vou dar aqui um enter aqui vamos pegar aqui e vamos pegar o get número olha só vamos ver quanto é que deu aqui 645 ou seja ele criou uma única instância para todas as requisições é é uma única agora se você mudar aqui ó vamos fechar o nosso o nosso cara aqui vamos voltar para o Delphi vamos mudar para a Session certo? o Session o Session se tu olhar aqui ele está dizendo então que é uma é uma instância é uma instância criada para cada conexão de novo cliente só que como diz aqui embaixo ó REST Clients para uma conexão cliente REST se no LiveSite marcado o Session na classe servidor ele se comporta como Invocation ou seja ele se comporta como Stateless a cada nova requisição então ele inicia o novo e executou ele já finaliza tá certo? e claro tem ainda as opções de tempo que tu pode estar controlando e tudo mais então o Invocation é somente Stateless o Session ele vai trabalhar como se fosse Stateless ainda com as opções do Session então se você mudar para Session aqui e rodar ele olha o que vai acontecer vamos lá vamos lá vamos lá vamos startar aqui agora startamos vamos vir para o Firefox vamos atualizar essa minha página aqui certo? vamos pegar aqui ele aqui agora aqui vamos executar opa deu quanto? 962 vamos executar de novo opa 135 ou seja pessoal ele está se comportando como um Stateless ou seja ele inicia uma requisição nova quando se faz uma requisição ele cria essa instância executou ele já finaliza não fica nada lá no servidor tá ok? se você for agora por exemplo pegar aqui esse cara aqui a mesma coisa aqui no opa sessão expirou vamos executar de novo aqui 544 se você pegar outro aqui ó tá vendo aqui ele esperou porque ele estava ainda com o anterior né olha só agora beleza pura tá certo pessoal? então ele está se comportando como Stateless e obviamente se você vier aqui invocation né então ele daí vai ser 100% Stateless somente Stateless aqui o exemplo vai funcionar exatamente como a gente fez aqui com o Session a diferença é que no invocation ele só tem a parte de botou lá executou e fechou certo? e no Session ainda tem as opções lá de Time Out e coisa e tal tá bom? então está aqui mostrado um pouquinho para vocês sobre o Life Cycle deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui eu poderia falar aqui para vocês não isso aqui já é outra coisa tá bom então beleza? show de bola um grande abraço até a próxima aula até mais tchau tchau